Veja no Jornal do Meio Dia desse sábado, uma mulher é assaltada duas vezes pelos mesmos bandidos em menos de um mês. E pé na estrada, somente nesse final de semana, mais de 600 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Goiânia. E nas rodovias, é preciso ter muito cuidado. No Natal passado, 18 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. A maioria provocadas por situações como essa que você está vendo, de motoristas embriagados. O Jornal do Meio Dia começa um pouquinho mais tarde, ao meio-dia e 15.